Ah, meu Deus do céu, que sufoco, que agonia foi essa na Copa do Brasil. O Goiás passou aperto, passou sufoco, mas o Goiás está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Empatou em 1x1 contra o Asa de Arapiraca e com o benefício do empate, né? O Goiás usou o regulamento e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil e já tem adversário definido. Vem comigo para mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, o Goiás passou sufoco ontem, meu Deus, que jogo dramático. Quase, 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 quase. O Goiás que começou aí com a escalação um pouco duvidosa, o que o Guto Perreira pretendia, acabou não dando certo. E o Goiás passou apertado lá em Arapiraca contra o Asa de Arapiraca. O Goiás que empatou, mas conseguimos a classificação. E aí, você gostou do seu esmeraldinho? Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. E aproveita também e já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Todas as novidades do Goiás e Esporte Clube estão aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Esse é o placar final do jogo, né? Asa de Arapiraca 1, Goiás também 1. Everton acabou marcando o gol lá de cabeça. E o Sander que abriu o placar do jogo, fez o primeiro gol com a camisa do Goiás e o primeiro gol do Goiás no jogo. O Goiás que foi a campo com o Tadeu, né? O Goiás que foi a campo com uma escalação bem duvidosa. O que eu acho que o Guto Ferreira queria fazer não acabou dando certo. E coincidiu com uma noite muito ruim do time do Goiás, né? Faltou muita inspiração e transpiração aí para o time do Goiás. Faltou inspiração para o time do Goiás ontem contra o Asa de Arapiraca. O Goiás que foi com o Tadeu, Bruno Melo e Halter, a dupla de zaga. O Sander na lateral esquerda e o Sidmar, né? Que ainda não tinha jogado nessa posição. Ele entrou nessa posição apenas contra o Morrinhos no segundo tempo. E fazendo a função ali na lateral direita. Mais como um zagueiro pela lateral direita, o camisa 4, o Sidmar. No meio de campo tivemos Felipe Ferreira, Zé Ricardo e Cauã. Vinícius, Nicolas e Diego Gonçalves, né? Ontem o meio de campo do Goiás não funcionou no primeiro tempo, tá? O Felipe Ferreira muito mal. E o Zé Ricardo também bastante nervoso, né? O Zé Ricardo quando ele fica nervoso demais, assim, acaba cometendo muitas faltas. Ontem passou perto de ser expulso. O esquema com os três ragueiros ali, soltando o Sander um pouquinho mais pela esquerda. Ele funcionou ali os primeiros 15 minutos, né? O Goiás teve um predomínio maior do jogo e conseguiu ali anular o ímpeto do Asa. Mas isso durou até o gol do Goiás. Coincidiu com a saída do Joãozinho, né? Ponta esquerda do Asa. E entrou o Chuck que equilibrou o meio de campo, né? E o Asa de Arapirac começou a ser predominante no meio de campo. Que eram as melhores oportunidades ali no primeiro tempo. E aos 29, né? O Goiás já estava 1x0, né? Gol do Sander. Aos 29, o Goiás tomou gol de empate com o Herton Heleno. Então, o Goiás segurou até ali o final do primeiro tempo o empate. E no segundo tempo, o Goiás voltou até um pouco melhor, tá? Um pouco melhor. Mas ainda assim, sem muita criatividade. Apesar do sufoco, apesar dos problemas apresentados, o Goiás teve as melhores chances do jogo. Sander com o Vinícius, né? Esse é um golaço, o gol do Vinícius, a defesaça. E também com o Alisson bem no final do jogo. O Goiás que empatou com o Asa de Arapirac, se classificou, né? Com benefício do empate. Vai jogar agora com Águia de Marabá, lá na cidade de Marabá, no Pará, né? Que venceu aí o Botafogo da Paraíba num jogo dramático aí. Bem no finalzinho, o Águia de Marabá conseguiu o resultado. Goiás que tinha uma premiação já pela participação de 1,4 milhão de reais. Com a classificação, Goiás somou aí mais 1,7 milhão aos seus cofres aí. Tomando um total acumulado de 3,1 milhão de reais bruto aí nos cofres do Goiás. Os próximos jogos do Goiás, né? No domingo tem o jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano, Goiás e Goiânia. Depois vamos ter aí a definição das datas para a Copa Verde de Brasiliense e Goiás e a segunda fase da Copa do Brasil, Águia de Marabá e Goiás. Falando aqui um pouco sobre opinião, sobre o que foi Asa 1 Goiás 1, né? Ontem fizemos aí a live do jogo lá no Portão 62. Agradecer a todo mundo do Portão 62 que nos recebeu e quem compareceu e esteve aqui na live com a gente compartilhando um pouco dos comentários. A gente reagindo ali que é jogo nervoso. que foi um jogo nervoso, né? Assim, a ansiedade da classificação, né? Ontem o Goiás foi mal do técnico até os jogadores, né? O Guto Ferreira entrou ali, eu acho que precipitadamente com uma escalação um pouco mais retraída, né? Diferente do que vinha jogando nos últimos jogos, né? Então ele optou por colocar um terceiro zagueiro no lateral direita. No meu vídeo pré-jogo eu ressaltei que isso poderia acontecer. que o Guto Ferreira poderia não escolher o Apodi para começar jogando e colocar um jogador mais defensivo pela direita. Eu sugeri o Bruno Santos, mas aconteceu de colocar um outro zagueiro, né? Então o Goiás pouco criativo, o meio de campo não funcionou no primeiro tempo. O segundo tempo acabou vindo um pouco mais equilibrado, mas ainda o Goiás tendo algumas dificuldades, né? O Goiás deu muito espaço ali na cabeça da área, o que foi preocupante. Mas não é por conta de um jogo que é terra arrasada, né? Como eu salientei aqui no meu vídeo pré-jogo, o jogo contra o Asa de Arapiraca não seria um jogo fácil porque o Asa vinha em um bom momento, né? O Asa de Arapiraca que não perde aí, como ontem, é o seu quinto jogo sem derrota no ano. O estádio é pequeno, estádio com presença do público perto do gramado e estava completamente lotada. A torcida do Asa de Arapiraca jogou junto do time ontem, né? O Goiás que começou melhor o jogo, fez o seu gol e depois sofreu o empate com o Horteleno, aonde a torcida do Asa incendiou e foi pra cima, né? Empolgou os seus jogadores, mas sem muita efetividade, né? Chegou com perigo, né? O Tadeu fez algumas defesas, teve uma cobrança de falta com a defesa providencial, tivemos uma bola no travessão. Já no segundo tempo, o Goiás voltou um pouco mais equilibrado, um pouco mais concentrado e conseguiu se encontrar na partida. No segundo tempo, o Tadeu não fez nenhuma defesa, né? Embora o Asa de Arapiraca tinha um pouco mais a bola, trabalhava mais a bola, mas não conseguia adentrar a área esmeraldina e chegar com muito perigo, né? Quando chegou, o Everton Heleno estava ali com uma chance clara de gol e desperdiçou. Pelo lado do Goiás, logo no início do segundo tempo, né? O Sander bateu uma bola cruzada que passou em frente o goleiro, teve uma jogadaça ali por volta dos 35 minutos do Vinícius, né? Que foi um pecado a bola não entrar, tivemos o Alisson finalizando sozinho, poderia ter tocado, mas o Goiás terminou o jogo um pouco mais equilibrado, diferente do que foi o primeiro tempo. O Goiás fez um jogo ruim, um jogo muito ruim, tecnicamente e taticamente. Não gostei das escolhas do Guto Ferreira, apesar de entender que como o Asa de Arapiraca entrou com quatro homens de frente, para equilibrar ali o jogo defensivo, o Guto Ferreira preferiu optar por mais um jogador defensivo, no caso Sidmar, como um zagueiro ali pela direita, né? Mas com isso o Goiás ficou um pouco sem criatividade, né? Sem o desafogo que o Apurdi vem dando para o Goiás, né? O Goiás que sequer levou o Bruno Santos, né? Para essa viagem, né? Entendeu o que aconteceu, por que o Guto Ferreira optou, né? Ele optou isso justamente para segurar o ímpeto do Asa de Arapiraca, mas pouco surtiu efeito, né? O Goiás jogou muito mal, o Goiás entrou mal no jogo, né? O Goiás jogou muito mal, até começou bem e terminou bem, né? O Goiás passa a segurar o resultado no finalzinho do jogo, criou algumas oportunidades para manter a bola no seu campo de ataque e impedir qualquer chance, impedir que o Asa criasse qualquer chance ali no final do jogo. Agora, é concentrar, né? Analisar tudo. Agora o Goiás tem que analisar, né? O Guto Ferreira tem que analisar os pontos positivos e negativos que o Goiás apresentou nessa quarta-feira, né? O Goiás tem algumas coisas a melhorar para que no futuro próximo o Goiás possa ajustar e não passar por esse sufoco mais. O Goiás agora que enfrenta o Águia de Marabá, é a primeira vez que esse confronto irá acontecer na história do futebol, né? O Goiás que nunca enfrentou o Águia, né? De Marabá, então vai ser a primeira vez desse confronto, né? Existe aí uma pendência sobre a definição da data, né? Para a Copa do Brasil e para o jogo da Copa Verde, mas o restante é torcer. Domingo tem o jogo do Goiás, né? Goiás e Goiânia às 4 horas da tarde no Estágio da Serrinha, jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo, se você achou o time do Goiás perdido, o time do Goiás nervoso. Deixa aqui a sua opinião aqui. Como eu disse no meu vídeo de análise do Asa de Arapiraca e também no pré-jogo, o time do Asa iria explorar muito o jogo aéreo, né? Pelo pouco que eu acompanhei, os jogos eram sempre bola cruzada, né? Ontem não jogou com dois homens de área, mas jogou com dois pontas, né? Bastante ofensivos. O Vitinho deu muito trabalho para a defesa do Goiás. Foi ele que dá a assistência para o gol. Do outro lado, começou com o Joanzinho, depois veio o Chuck e o Anderson Feijão e o Lúcio Maranhão ali compondo a dupla de ataque, né? O jogo aéreo do Asa de Arapiraca funcionou. Teve o gol e uma bola no travessão, oferecendo muito risco ao time do Goiás. A defesa do Goiás ontem muito mal postada em campo, né? Goiás com até maioria de jogadores defensivos e perdendo bolas aéreas simples ali no jogo aéreo contra o time do Asa de Arapiraca. Um exemplo disso foi o gol, que o Everton... O gol, né? Foi um exemplo disso. O Everton Leandro subiu sozinho ali. Subiu não, nem pulou, né? Cabeceou sozinho para o gol. E do lance que ele também o Everton Leandro cabeceia no travessão, o Felipe Ferreira deixa o Everton Leandro subir sozinho para cabecear para o gol. Mas é, como eu falei, o Guto Ferreira precisa analisar e fazer as devidas ponderações a esse time, né? Goiás aí que seguiu sem perder, né? Goiás aí está a 11 jogos sem perder no ano. Foi o 14º jogo do Goiás em 45 dias de temporada no ano de 2023. É muito jogo e pouco tempo. O Goiás, se não estivesse fazendo rodízio de jogadores, estaria com sérios problemas físicos e clínicos para ser tratados. Mas, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Qual é a sua opinião. Peço a você para deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, se inscreva no canal. Agradeço a você que ficou comigo até esse momento no vídeo. Saudações Esmeraldinas. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Fui! Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás Esporte Clube